Música Olá, estamos estreando o Câmara Entrevista, um programa de entrevista que tem o objetivo de informar melhor o nosso telespectador. Na entrevista de estreia, conversaremos com o professor, escritor e ex-vereador de Santa Maria, Humberto Gabi Zanato. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Professor, quem é Humberto Gabi Zanato? É uma pessoa simples, um cidadão comum, que veio pequeno para Santa Maria. Eu sou natural do Horto Uruguai, minha certidão fala que eu sou natural de Palmeira das Missões. Mas o lugar que eu nasci, depois veio a pertencer a Frederico Westphalen. E depois se emancipou em 1988, que é Taquaruçu do Sul. Mas eu vim pequeno para essa região de Santa Maria, região central do estado. Me criei em Santa Maria até os sete, oito anos. E depois fui para São Cepé, onde me criei. Depois entrei na faculdade. Moro em Santa Maria depois, praticamente desde 1962. Mas é uma pessoa simples, filho de colono, família de doze irmãos. Eu sou o quinto dos doze irmãos. A minha mãe era professora, meu pai era pequeno agricultor, da agricultura familiar, que chamam hoje. Sem terra, continuou, morreu sem terra, colono sem terra. E são pessoas simples que depois me dediquei à questão já no início, quando comecei a trabalhar, ou a trabalhar, ou a ter uma noção de sociedade. Me dediquei a... Fui líder estudantil, fui presidente da Grêmio, fui vice-presidente da União Santa Maria de Estudantes. Depois professor concursado na Universidade Federal de Santa Maria. E também lideranças sindicais, nos movimentos de igreja, as comunidades eclesiais de base. Então tenho uma participação comunitária muito intensa, do ponto de vista social. E depois também, do ponto de vista cultural, me dediquei muito à literatura e, por consequência, depois a letras de músicas nativistas. O senhor é formado em jornalismo e direito. Na sua opinião, nesse atual momento que o país vive e que o mundo vive, qual o papel principal dessas duas profissões? Vamos pegar pelo jornalismo. É de informar, eu acho. Informar, investigar, jornalismo investigativo, e mostrar à sociedade a questão dos fatos. A ideia de que, por exemplo, o jornalismo quer ser sempre expressão da verdade, isso deve ser uma premissa básica. Deve ser um conceito que não deve se fugir disso. E um outro aspecto que se discute muito, que é a questão da imparcialidade da imprensa. Porque, para mim, isso não existe. O que pode existir, em maior e menor grau, é uma certa objetividade. Porque a imprensa tem que ter uma certa objetividade, uma certa coerência para informar. Então, nesse aspecto, a informação não é imparcial. Ela é ideológica. Ela tem lado. Mas o que o jornalista deve fazer, o que a imprensa deve fazer, é ser menos deste ou daquele lado. Ela deve, de uma certa forma, manifestar aquilo que é informação, aquilo que é notícia, aquilo que é verdade, e deixar com que o público possa ter as suas conclusões. Só que hoje nós vemos, e todos os estudantes de comunicação sabem, nós temos, assim, uma dinâmica, especialmente dos telejornais, que não dá espaço para reflexão. Então, a dinâmica que se monta, a estrutura que se monta para a informação hoje é exatamente para desinformar. Porque tu coloca uma série de informações, tu tem informações em abundância, mas tu não dá a possibilidade de reflexão em cima daquelas informações. Isso do ponto de vista, vamos assim dizer, da comunicação. Do ponto de vista do direito, eu acho que nós temos hoje uma força muito grande do ponto de vista da expressão dos operadores de direito, vamos dizer, da voz, do discurso dos operadores do direito. E que, talvez, drama na sociedade contemporânea, é exatamente uma... se criou uma dualidade, seja na própria imprensa, seja no próprio campo do direito, onde as pessoas acabam tendo posições, tomando este ou aquele lado. Então, claro que hoje nós temos todas umas mídias contemporâneas, especialmente do ponto de vista das redes sociais, que, de uma certa forma, obrigam quem não tem posição deste ou daquele lado. Quer dizer, nós ficamos uma sociedade hoje dualista, extremamente dualista. Se tu é a favor, tu não é a favor, tu é contra. Tu não pode mais ter uma reflexão independente, tu não tem mais uma certa autonomia para refletir. Então, isso, de uma certa forma, contamina a sociedade e também as suas organizações, as suas instituições. Aquilo que os estudiosos já falavam, quer dizer, um aparelhamento do Estado, a estrutura de um Estado aparelhado, que, de uma certa forma, o Luiz Altserro falava muito disso, o aparelho ideológico do Estado, quer dizer, onde a imprensa, onde o próprio judiciário, acabam sendo aparelhos ideológicos do Estado. E hoje, de uma certa forma, nós vemos isso concretamente. Há um aparelhamento ideológico das instituições. Não vamos aqui questionar se é a favor deste ou daquele, mas as pessoas de bom senso, as pessoas que têm uma certa possibilidade de observarem, vão perceber que hoje nós temos aparelhos ideológicos montados, seja na imprensa, seja no judiciário, seja nos sindicatos, com todo o respeito, são aparelhos ideológicos para manutenção de um certo discurso, deste ou daquele lado. Então, nesse sentido, minhas observações a respeito da indagação. Há alguns dias, a Câmara realizou a premiação do concurso literário Felipe de Oliveira. Qual o seu sentimento de ter sido o primeiro ganhador da primeira edição deste concurso literário? Vejo, assim, 40 anos se passaram já. Então, na verdade, eu tinha voltado para Santa Maria. Eu tinha ficado dois anos em Porto Alegre, um ano no Rio de Janeiro, e volto para Santa Maria, e surge a oportunidade de concorrer no Felipe de Oliveira. E também a oportunidade de voltar a escrever na imprensa de Santa Maria. voltei a ter uma coluna diária no jornal A Razão de Santa Maria, quando voltei a Santa Maria, em 1977. Então, eu escrevia, participava dos concursos literários estudantis, universitários, e quando houve a oportunidade da criação do concurso literário Felipe de Oliveira, nas modalidades de conto, crônica e poesia, eu participei. E tive a sorte, eu digo a sorte, de ser premiado num evento que, aliás, o concurso literário, abre-se um parênteses, sempre foi muito prestigiado pelos escritores do Rio Grande do Sul, pelos literatos do Rio Grande do Sul, pelos intelectuais do Rio Grande do Sul, e pela imprensa do Rio Grande do Sul, e até do Brasil. Uma vez, o Jornal do Brasil, na época que existia, que era um jornal muito forte, dizia que era um dos concursos mais importantes da literatura no Brasil. então eu concorri, e tive o privilégio, ou a sorte, de ser vencedor na primeira edição, onde havia nomes consagradíssimos, participando, Sérgio Faraco, ficou em segundo lugar, o Luiz Carlos Galac Moraes, que foi meu colega de aula, depois de advogado trabalhista em Porto Alegre, ficou em terceiro lugar, o Luiz Carlos Moraes, esposo da Margarete Moraes, que foi secretária de Cultura do Estado. Então, eu tive esse privilégio. Então, para mim, realmente foi, de uma certa forma, a possibilidade de me inserir no campo cultural fantamarense, e também a oportunidade de começar a divulgar o meu trabalho, que não é lá essas coisas, mas sempre é um trabalho muito consciencioso, muito criterioso. Então, nesse sentido, foi importante. Porque em Porto Alegre, nós havíamos tido já uma experiência, juntamente com o Luiz Sérgio Mettze, com a Delmo Genro Filho, com o Sérgio Weigter, o Dylan Camargo, nós havíamos o Carlos Carvalho, o Tarso Genro, vários escritores. Na época, havíamos o Luiz De Grazi, o De Grazi, o Humberto Sudebraque, o César Pereira. Nós havíamos criado o Grupo Veredas de Edições Cooperativadas. E havíamos lançado lá o Em Mãos, com a participação de seis poetas. Depois já lançamos vinte anos depois o Em Mãos II, e depois, mais dez anos depois, o Em Mãos III. Então, nós temos três edições do Grupo Em Mãos. Esse Grupo Vereda agora está lançando um livro do grupo dos que escrevem contos e escrevem crônicas. Sérgio Caparelli também era do grupo. Então, isso, quando eu vim para Santa Maria, eu, de uma certa forma, já tinha uma experiência de convivência, assim, com a literatura e com os escritores. E um outro aspecto importante, durante um ano, dois anos, nós mantivemos em Porto Alegre o Semanário da Informação Política, cujo editor era o Adelmo Genro Filho, e o outro colega também subeditor era o nosso querido amigo, o ex-vereador aqui, o Luiz Roberto Simão do Monte, o Beto São Pedro, conhecido, foi vereador em Santa Maria. e mais o Sérgio Metz, que agora recentemente lançou um livro também em Porto Alegre, e esse grupo participava. Então, com esse estofo, com essa experiência, eu comecei a escrever em Santa Maria. E aí, comecei a participar de alguns concursos, me lembro de concursos de slogan, ganhei um concurso uma vez sobre a semana da administração em Santa Maria. Então, comecei a ser conhecido. E também com o fato de escrever diariamente para o Jornal Arrasão de Santa Maria, me tornou conhecido. E depois vem, começo a escrever sobre letras para músicas nativistas, a partir exatamente desse período também, em 1978, que eu participo a primeira vez da Califórnia. Então, Felipe Deliverto, na sua opinião, consolida esse escritor que o senhor se tornou. É, eu acho que que ajudou, é evidente, e de uma certa forma, pela repercussão que ele tem nesses 40 anos, quer dizer, dificilmente uma cidade mantém um concurso por tanto tempo. O Érico Viríssimo disse que quando ia nas viagens internacionais, foi adido cultural nos Estados Unidos, perguntavam para ele de onde ele vinha. Ele disse, olha, vim de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica. Bom, nós, de uma certa forma, somos mais prevejeados. Nós somos de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica e tem um concurso literário há 40 anos. Então, isso é extremamente positivo, porque a gente fica muito acanhado em termos de cultura, quer dizer, tem dificuldade de investir em cultura, olha, mas se não fosse a cultura, só nós olharmos o mundo inteiro, se não fosse a cultura, não é? não teríamos o desenvolvimento de certos países do ponto de vista turístico, cultural. Por que que se vai à Europa? É para ver o prédio moderníssimo? Não. É para ver todo um acervo cultural que tem séculos e séculos de existência. Então, nesse sentido, acho que o concurso literário se firmou e ajudou a firmar aqueles que dele participam. Qual foi a inspiração do conto A Trajetória da Loucura? Foi o conto que o senhor ganhou na primeira edição do Filipe de Oliveira. Conte um pouco para nós a inspiração para escrever este conto. Na verdade, é um conto que fala exatamente da trajetória da loucura de alguém que é que está preso. Seria a ideia de um preso político, porque nós vivíamos em 1977, 76, 77, e era 75, era o forte ainda do regime autoritário da ditadura militar. Então, o relato é muito simples, é um relato de um preso político que está sendo interrogado com aquelas luzes fortes, mais fortes, fortíssimas do que essas aqui sobre a sua cabeça, sobre a sua cabeça, e ele, de uma certa forma, vai delirando. então, eu dei título ao conto de trajetória da loucura. Então, ao longo da entrevista, ou do interrogatório, melhor dizendo, ao longo do interrogatório dos que investigam, ele vai se transformando e vai dizendo coisas assim, desconexas, que realmente ele acaba se tornando louco em razão de toda a pressão que ele tem sobre a prisão e sobre a tortura que sofreu no aspecto da prisão dele. Além desse conto, a trajetória da loucura, o senhor também escreveu um livro Lanterna Verde, vários livros infantis, crônicas, poesias. Dentre essas histórias, quais o senhor considera, qual, ou quais o senhor considera mais importante, mais interessante, na sua opinião e por quê? Bom, na verdade, eu já tenho hoje assim, eu praticamente me dediquei bastante, eu me dedico bastante à literatura infantil. Então, tenho escrito coisas, histórias que me gratificaram muito. Começar a minha primeira história infantil, que é o Burrinho Inteligente, por exemplo. A primeira, com a ilustração do Frank, que hoje trabalha numa agência de publicidade de Santa Maria, na J. Adams, que fez a primeira, ele era acadêmico do curso de comunicação social da universidade e fez aquela ideia do Burrinho Inteligente. E eu, era um poema que eu fiz sobre Burrinho Inteligente. Então, foi meu primeiro livro infantil. Depois, eu escrevi A Tartaruga com ilustrações do Elias, que também é uma coisa interessante. Agora, claro, tem um conjunto assim de livros, por exemplo, que são muito interessantes e que me agradam muito. Por exemplo, eu escrevi a história, a lenda da Mimbu em versos, para crianças, já em segunda edição. Escrevi também com desenhos do Abico de Pena, do Antônio Isaia, poemas sobre aqueles desenhos que ele tinha feito, que também já está em segunda edição e já esgotado. Então, do ponto de vista assim, da literatura infantil, são várias obras. E uma outra obra muito interessante, eu escrevi em versos da história de Cacequi, num projeto que é com a Prefeitura, com a Feira do Livro de Cacequi, eu fiz Cacequi, Cacequito, contando toda a história de Cacequi em versos para as crianças. E também, eu acho assim que um outro aspecto muito positivo é esse envolvimento que a literatura infantil oportuniza com as crianças nas escolas, especialmente aquelas escolas onde tem um ou outro professor ou professora que se dedicam a incentivar a leitura e a literatura. Então, isso talvez não seja só o fato de escrever que gratifica, que emociona, que motiva, mas exatamente esse contato que depois se faz com as crianças. Então, se tu me perguntasse assim, olha, eu sou meio coruja, então, todas as minhas histórias eu aprecio muito e gosto muito. O senhor foi um dos fundadores da Academia de Letras de Santa Maria, da SESMA, na sua opinião, qual a importância destas duas entidades para a literatura de Santa Maria? Vamos começar com a SESMA, a SESMA hoje é uma das maiores, talvez a maior cooperativa cultural da América, porque deve estar ultrapassando os 40 mil associados. Nós começamos em 100, cento e poucos, eu sou o número de fundador 049, então, nós já temos, depois disso, 40 e tantos mil. E foi sempre uma cooperativa que se dedicou ao livro, no início, especialmente, ao livro didático e livros que eram censurados, que tinham dificuldade em circular no mercado de Santa Maria, e depois se consolidou como uma cooperativa também de grandes promoções do ponto de vista internamente, do ponto de vista da cultura para o seu público, mas para a aberta também, e depois participando de grandes eventos, portanto, é que hoje é uma das, que participa da organização da Feira do Livro, participou muito tempo, participa do Santa Maria de Cinema, participou de vários eventos culturais, da Feira Internacional do Livro, do SESMA em Blues, vários eventos que a SESMA ajudou a patrocinar. E vendeu e vende o livro mais barato do Brasil em Santa Maria, em razão exatamente dessa cooperação que teve. E hoje é um acervo muito grande, um patrimônio muito grande. Então, acho que ela ajudou a demarcar, especialmente, no meio universitário, essa liderança ou esse incentivo à arte e à cultura. A Academia Santa Maria de Letras, que nasce como a Associação Santa Maria de Letras, ela ajuda também a reunir esse grupo. Santa Maria sempre teve muito peso nas letras, não apenas nas letras, Santa Maria é muito forte na música, é forte nas artes visuais, nas artes plásticas, é forte no teatro, tem uma tradição no teatro com prêmios internacionais, com prêmios nacionais, não apenas no passado, mas no presente também, porque hoje nós temos curso de artes cênicas na Universidade Federal Santa Maria. Então, há uma tradição muito forte. Então, a academia quis dar um passo, aliás, a academia, a Associação de Letras quis dar um passo adiante e criou, e se tornou a Academia Santa Maria de Letras. Eu acho que ela é uma entidade com as suas belas virtudes, mas também com as suas peculiaridades talvez menos virtuosas, mas ela congrega pessoas que se dedicam à literatura, que se dedicam a trabalhos acadêmicos, ela não se estrutura ou não se orienta apenas para quem escreve do ponto de vista da ficção ou do ponto de vista da literatura, mas também abre espaço para outras manifestações, outras expressões culturais e literárias. Então, nesse sentido, acho que ela também ajudou marcar. Não vou dizer assim, olha, suscitou o desenvolvimento, mas de uma certa forma motivou talvez aqueles que já têm algum trabalho publicado a se interessarem e a querer serem acadêmicos. Como também há pessoas consolidadas, grandes escritores que não se interessam em participar da academia. Então, são coisas, vamos assim dizer, absolutamente normais. Há os que gostariam de participar ou há os que participam da academia, mas há também aqueles que, grandes escritores, nós temos em Santa Maria, que não participam da Academia Santa Maria de Letras. Então, isso é, eu acho que, exatamente essa... A individualidade de cada um. A individualidade de uma certa diversidade cultural que a gente respeita e sempre houve um respeito muito grande em Santa Maria do convívio das diferentes expressões culturais, das diferentes manifestações culturais. E hoje, às vezes, as pessoas questionam o título da cidade de cultura. Olha, eu tenho absoluta certeza que Santa Maria é uma cidade de cultura. Bom, se é a melhor cidade de cultura do mundo, não sei, mas se perguntasse assim, do ponto de vista dos que se dedicam à arte, à cultura, seja, nas suas mais diferentes expressões artísticas, essas... Olha, Santa Maria não fica devendo nada a ninguém, com todo o respeito. Claro que o fato de nós vivermos numa cidade do interior, embora seja o coração do Rio Grande, uma cidade de porte médio, uma liderança regional, nós não temos ainda a repercussão da mídia, com raras exceções, e uma outra expressão nossa aí participa e ganha, como é o Brasiliense, ganhou um prêmio Jabuti, outros prêmios também que ganham, prêmios nacionais e internacionais que ganham, e que às vezes não é divulgado suficientemente. Então, Santa Maria pode pegar qualquer arte, qualquer arte, qualquer expressão artística aí, ela não fica devendo nada a ninguém. Então, por isso que eu acho que é a cidade de cultura. Embora talvez não tenha todos, não tenha uma série de equipamentos culturais que serão importantes, e talvez eu acho, mas isso é característica do Brasil, poder público não investe em cultura. só não disse que manda prender, manda matar como nazismo, como fascismo, porque seria muito violento, mas significa, de uma certa forma, também isso. Quer dizer, uma certa morte à cultura, o fato de não se investir em cultura, e isso é um defeito no país, aliás, é o defeito da cultura, não o investimento da cultura e não o investimento da educação. Não vou nem falar na saúde, na segurança, essas outras necessidades básicas da população, mas isso caracteriza o nosso país, quer dizer, nós estamos aí indo para a rabeira, lá para o final dos países que têm um certo desenvolvimento na questão da cultura, na questão da educação, e na questão, eu diria assim, de uma cidadania consciente e capaz de participar num país de grandes carências do ponto de vista da vontade, da manifestação da população. já seguimos a nossa conversa, vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o Câmara Entrevista, que hoje está entrevistando o professor, escritor e ex-vereador da Câmara de Santa Maria, Humberto Gabizanata. No bloco anterior, nós conversamos e o senhor resgatou algum dos seus contos, algumas das suas produções na área da literatura. Como se dá esse processo de criação? Bom, na verdade, eu me criei ouvindo dizer que a arte que a literatura era um pouco ou muito de inspiração. Depois, na faculdade, inclusive no mestrado de letras, diziam que não, inspiração não existe. Inspiração não existe. Tem técnicas. Na verdade, tem técnicas, evidente, para escrever poesia, para pintar, para tocar música, essas coisas todas, essas artes todas. E o próprio Einstein, o grande gênio Einstein, dizia que a ele não tinha sido dado mais do que um par de olhos e a teimosia de uma mula. E também ele dizia que 5% do que ele produzia, do talento dele, da qualidade dele, era inspiração. E 95% era transpiração. Então, claro, eu acho assim, que talvez esse 5% para o artista, quando ele se inspira, é tipo aquilo, olha, e rompeu, e tu tem que ou dar uma pincelada ou fazer uma anotação, ou, mas tu tem as técnicas depois para escrever, seja no verso livre, seja no verso rimado, seja no verso com sílabas, com métrica, melhor dizendo. Então, eu vejo assim, tu tem a técnica, evidentemente que tu tem, mas ainda há uma inspiração, quer dizer, aquele estalo, aquele diferencial, aquele encantamento, aquele estranhamento que faz com que tu produza alguma coisa. eu tenho um costume assim de anotar quando me surge alguma ideia, tanto é que eu tenho anotações nos mais diferentes pedaços de papéis, não é? E algumas composições minhas, por exemplo, alguns poemas meus, nasceram porque eu carregava um papel e uma caneta e quando tinha uma ideia eu anotava. Às vezes surgem praticamente versos inteiros ou estrofes inteiros, às vezes poema inteiro. Assim como também na crônica, a crônica é mais diferente porque é mais cotidiana, mas o conto é assim também, tu tem algumas ideias, tu tem que anotar e depois tu vai trabalhar. Agora, a matéria-prima é diversa, melhor dizendo, então vem de situações pessoais, de vivências, de cenas que tu observas, de pessoas que tu conheceu, de diferentes acontecimentos. Então, nesse sentido, eu acho que a matéria-prima é de uma certa forma aquilo, a tua visão do mundo, aquilo que tu introjetou, a tua ideologia, não no sentido pessimista que se dá ou transversal ou diferente que se dá a questão da ideologia, mas aquilo que é, de uma certa forma, o teu substrato, vamos assim dizer, de formação, seja ele intelectual, seja ele... O referencial do artigo. O referencial, exatamente, seja ele do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista da tua formação como indivíduo e como coletivo também. Então, nesse sentido é que, de uma certa forma, eu tenho, assim, diferentes inspirações, mas, evidentemente, que a técnica é fundamental. Se tu não tem a técnica, às vezes, não adianta para ter um, nesse sentido. Em 2009, o senhor foi escolhido como patrono da Feira do Livro. Qual o sentimento de ter sido escolhido patrono dessa importante Feira do Livro de Santa Maria? Bom, na verdade, foi uma... Eu recebi, assim, como um... Não digo reconhecimento, mas eu acho que uma atenção que a cidade deu a alguém que, praticamente, eu diria assim, durante mais de dez anos já vinha produzindo e tendo presença na cultura de Santa Maria, seja do ponto de vista da literatura, seja do ponto de vista da participação de movimentos estudantis, de movimentos sindicais, de comunidades de base. E aí, eu acho que eu fiquei muito emocionado, muito gratificado por isso, porque, é claro que tu não vive esperando isso, mas que bom que a cidade te reconheça. Olha, destaca, porque, na verdade, eu me criei ou me motivei sempre, vendo em Santa Maria, por exemplo, sempre me inspirei no Prado Vepo, que se tornou um nome conhecido. Depois, no Armindo Trevisan, quando vence o concurso nacional com a surpresa de ser, em 1964, eu lia todos os acontecimentos e depois Santa Maria sempre teve grandes escritores no passado, começaram pelo Felipe de Oliveira, que é uma referência, mas o Roque Calage, os historiadores, o Moisés Velhinho, o Olímpio São Martim, o padre Pedro Luiz Botari, que é um sacerdote palotino, que é um grande sonetista, talvez um dos maiores sonetistas do ponto de vista da estrutura do soneto, que é pouco reconhecido hoje. Tem um ou dois livros publicados, e nós temos aí uma congregação palotina forte em Santa Maria, que talvez devesse resgatar mais a figura dele, tem inclusive as faculdades palotinas, que poderiam fazer um trabalho em cima não só deles, mas de outros intelectuais que são da congregação palotina. Então, Santa Maria sempre teve grandes escritores, grandes artistas na música, grandes artistas no teatro, grandes artistas nas artes visuais, nas artes cênicas, no cinema. Então, para mim, foi muito gratificante e eu me senti muito agradecido à cidade por esse reconhecimento. No início da nossa entrevista, o senhor resgatou um pouco da sua trajetória, desde a infância, filhos de pequenos agricultores. em que momento aconteceu esse despertar para a cultura? Bom, eu peguei no cabo do arado, no cabo da enxada até me formar. Durante a faculdade de Direito, eu lavrava com aqueles antigos arados puxados a boi e capinava nas férias, ajudava a família. Mas eu acho que o grande despertar, se eu fosse olhar ao menos para a literatura, foi lá quando eu estava no quarto ano primário que havia aquelas redações que os professores davam. Eu me lembro que eu fiz uma redação e o professor gostou muito dizer o nome do professor Joaquim Vitorino Casarim, hoje mora em Cachoeira do Sul. Ele gostou daquele meu texto e fez ler em aula e elogiou, disse que não sei. Bom, aí depois talvez continuei escrevendo, mas depois quando me estalou mesmo, deu aquela, como é que dizia o Antônio Vira, o Antônio Vira deu aquela coisa nele que ele também se tornou depois um grande orador. Eu estava na terceira série do Antigo Ginásio, que hoje já ninguém mais conhece, mas é o Antigo Ginásio. E na terceira série do Antigo Ginásio eu convivia com os colegas da quarta série que na quarta série do Antigo Ginásio faziam o estudo da metrificação e da poesia. É bom fazer um parênteses, quer dizer, antigamente na segunda, terceira e quarta, durante todo o ginásio tu tinha de uma certa forma como obrigação de clamar de 15 em 15 dias um poema na sala de aula ou fazer uma leitura em voz alta na sala de aula para ir perdendo medo e para ter uma certa traquejo com a palavra. então eu me lembro que eu estava na terceira série e os colegas da quarta série estavam fazendo a metrificação e na terceira série nós tínhamos obrigado a declamar naquele período ali, naquele mês ali, o Velhas Árvores do Olavo Bilac Velhas Árvores tão velhas quanto mais velhas etc, etc, que eu não me lembro o poema de cor agora. Então, e os colegas estavam metrificando na quarta série e eu fui lá olhar, conversei com alguns e me bateu aquele negócio e eu fiz uma espécie de paródia ou paráfrase em cima do poema Velhas Árvores o meu primeiro soneto e eu diria assim o meu primeiro poema. Depois, isso era 1963, e aí, depois disso eu continuei escrevendo e me lembro que depois no primeiro colegial, no segundo colegial comecei escrevendo, continuando escrevendo. Mas a primeira, talvez assim, o primeiro prêmio foi num concurso do diretor acadêmico do Centro de Ciências Sociais e Humanas da Universidade da Federação da Maria, que eu tive uma crônica com menção honrosa. Isso devia ser lá pelos anos 75, 76, né? Depois, 77, aí a premiação do Felipe Oliveira. Como foi o início da sua vida acadêmica? Da universidade? Da universidade. Eu, na verdade, eu havia terminado o segundo grau, o segundo grau do ensino colegial, e prestei concurso para a administração e para o direito. E passei nas duas, passei na faculdade de direito, que era a particular dos irmãos maristas, e passei também na faculdade de administração, que era na Universidade da Federal de Santa Maria. Comecei, fazia o direito, e concluí o direito. Na verdade, a minha turma é a última turma da faculdade de direito de Santa Maria, da particular, dos irmãos maristas, que os irmãos maristas tinham a faculdade de ciências econômicas, e a faculdade de ciências jurídicas sociais. E eu cursei também administração, acabei não concluindo o curso. Depois, de formado em direito, eu fiquei dois anos em Porto Alegre, um ano no Rio, e volto a Santa Maria e faço o vestibular para comunicação social. Naquele ano, havia sido implantado o vestibular, me chamo, me foge o nome agora, o vestibular único, que havia, ou numa etapa, a redação. E eu fui a melhor redação daquele ano, em 1978, no vestibular. Então, e aí fiz o curso de direito, fiz o curso de comunicação, fui paraninfo da minha própria turma na comunicação, isso é uma coisa raríssima e que me motiva muito, me emociona muito, mesmo os colegas que eu entrei na faculdade, me escolheram de paraninfo, porque eu já tinha, eu já tinha entrado na música nativista, tinha ganhado Felipe de Oliveira, entende? E tinha um certo nome como gente ligado à cultura. Então, isso é uma coisa que me gratifica muito. E como é que foi esse malabarismo, que eu sei que logo quando o senhor entrou na faculdade de direito, o senhor morava na casa do estudante, mas tinha algumas dificuldades financeiras. Conte um pouco para nós como é que foi esse malabarismo para conseguir sobreviver a essa etapa aí. Vem cá, tu é investigador, mas... Bom, tem a minha vida nas mãos, nem eu sabia direito disso. Mas eu moro na faculdade, moro na casa do estudante, consegui a casa do estudante a duras penas, porque alguém, algum anjo da guarda, que eu mais ou menos sei quem é, porque não havia boa vontade na universidade para quem vinha do momento estudantil acusado de subversivo, acusado de comunista. Eu fui eleito na chapa da Uzi contra a direita, que naquele tempo se dizia mais do que hoje. E nós elegemos, o presidente era o Jurandir José da Silva, o vice-presidente era o Gilson Almeida, Gilson, não, Soares, Gilson Almeida, que foi prefeito Cacequi, ainda hoje atua na política em Porto Alegre, e eu, segundo vice-presidente. Nós fomos marcados como uma chapa de comunistas, de subversivos, que tinha sido eleito para a Uzi. Na época, a Uzi tinha ainda a expressão, não é hoje, inexpressiva como é hoje. Tinha muita expressão no movimento estudantil, mais do que o movimento universitário, mais do que o DCE, a Uzi. Tanto é que em 1968 houve um episódio que nós organizamos um evento e fomos abafados pela polícia e pelo exército através de lotar o Salão da Ação Católica com o pessoal do NPR para tomar de assalto a mesa que nós tínhamos aberta, a Uzi era a que coordenava o evento, e veio o DCE com o seu presidente de direita e tomaram conta. Teve uma repercussão nacional, inclusive naquele evento. Então, eu entro, consigo a casa de estudante, consigo só a casa de estudante, não consigo, aliás, transporte de aerodíquia, não consigo vália alimentação. E aí, o que é que eu fazia? Eu precisava trabalhar. Aí, consegui trabalhar um emprego no Pão dos Pobres, onde trabalhei depois de dez anos, e, nesse tempo, eu tinha a casa de estudante e tinha a possibilidade de ficar no Pão dos Pobres, porque eles me davam, se eu quisesse, eu me mandava moradia. Então, tinha alguns estudantes, alguns colegas da agronomia que moravam lá fora, já tinha moradia da casa de estudante lá fora, no campus. Então, para poder me alimentar, para ter a refeição no RU, eu trocava, eu posava no Pão dos Pobres e trocava, eles vinham para cá para fazer festa na boate no DCE, e eu trocava por vale alimentação. Então, eu conseguia me alimentar com o vale que eu trocava para eles ficarem na casa de estudante. Então, na verdade, tive dificuldades, muita dificuldade. Depois, fui garçom da boate do DCE, em 72, em 73, fui garçom da boate do DCE para poder ter algum recurso. Então, na verdade, tive dificuldade. Depois, graças a Deus, fiz concursos na universidade, trabalhei dois anos em Porto Alegre, depois fiz especialização no Rio com bolsa, então, a minha vida foi melhorando também nesse sentido. Claro. Passando pela trajetória, do ensino médio, depois da universidade, em 1988, o senhor se elege vereador de Santa Maria. E depois, o senhor também ocupou o cargo de secretário municipal de cultura. Na sua visão, quais foram as principais ações que o senhor fez ocupando esses dois cargos em prol da cultura de Santa Maria? Bom, eu acho assim, que na questão de vereador, acho que o grande trabalho da nossa legislatura foi a lei orgânica municipal, que se teve discussões, eu diria assim, em todas as áreas, em todos os campos da lei orgânica municipal, se fez grandes debates aqui em Santa Maria, naquele período, e se trouxe nomes nacionais que estavam atuando, que tinham atuado na Constituinte Federal. é o caso, por exemplo, do deputado constituinte da época o Nelson Jobim, a Esther Gross, e vários outros nomes que a gente trouxe a Santa Maria para debate, seja nas suas áreas específicas, mas também nas outras áreas. E também a comunidade de Santa Maria participou muito, então foi um evento muito participativo do ponto de vista da elaboração da lei orgânica. E de outra parte, também acho que a grande discussão política que se deu naquela legislatura que foi a primeira eleição direta para presidente, que ocorreu em 89, depois da redemocratização. Então, me lembro que participamos ativamente, especialmente alguns vereadores mais engajados, participamos no meu caso no primeiro turno da eleição para o companheiro Leonel Brizola e depois no segundo turno quando ficou o Collor e o Lula, nós apoiamos o Lula e com os grupos de vereadores do PT, no caso, na época, era o Paulo Pimenta e o Valdeci Oliveira, nós ajudamos a fazer todo um trabalho na região de divulgação da campanha do companheiro Lula que acabou perdendo a eleição para o Fernando Paulo Lourdes de Mello. Então, nesse sentido, foi um trabalho muito positivo e também pela discussão política e ideológica que havia na Câmara de Vereadores naquele momento. E a outra indagação que tu falas é sobre a questão da minha participação na Secretaria de Cultura. Eu acho que a Secretaria de Cultura teve uma participação já desde a lei orgânica. Nós incentivamos e criamos a ideia de que Santa Maria devia ter uma Secretaria de Cultura. E foi exatamente nessa legislatura nossa que foi criada a Secretaria de Cultura através de um ato evidentemente que a gente participou, a Câmara como um todo participou dessa motivação, dessa sensibilização e o prefeito Evandro Huber cria a Secretaria do Município da Cultura. Então, e houve de uma certa forma uma, eu digo assim, uma continuidade da Secretaria de Cultura que vinham desde o início e depois quando eu assumi essa ideia de que a cultura, eu diria assim, ela está acima das questões meramente partidárias, não diria ideológicas, mas as questões meramente partidárias. então nós conseguimos consolidar essa ideia e de uma certa forma fazer grandes eventos que a maior parte deles são leis municipais, por exemplo, como os nossos talentos, como o rock, o rock, mostra de rock que a gente fez, os nossos talentos, revelando nomes que hoje estão aí cantando no cenário santamarense que foram revelados e evidentemente toda aquela estrutura, o concurso latino-americano de artes visuais que se realizava, que se realiza até hoje, a consolidação daqueles insumos culturais que haviam na cidade, como a sala Iberê Camargo, que funcionou junto ao arquivo histórico, a revitalização do arquivo histórico foi da nossa gestão, então nós temos a retomada da Casa da Cultura, onde o fórum foi da nossa gestão, a criação do Café à Cultura, a criação da cesta básica, vários instrumentos que foram colocados à disposição e evidentemente aqueles que estão até hoje, a coordenação da Feira do Livro, a coordenação do concurso literário Felipe Oliveira, então são atividades que a cultura em si defende ou motiva, incentiva e que até hoje dão uma certa continuidade de não interrupção na cultura de Santa Maria, especialmente na Secretaria da Cultura, embora hoje tenha recebido a agregação de outros, do esporte, do lazer, mas vamos torcer para que não esmoreça essa luta pela cultura em Santa Maria. Saindo um pouco do campo da literatura e entrando no campo da música, o senhor também tem uma trajetória como letrista, escrevendo várias músicas que são sucesso, principalmente no campo da ativista até hoje. Por que o senhor nos informasse, o nosso testemunhador, que músicas são essas que o senhor teve o prazer e a honra de compor? Bom, na verdade, Santa Maria sempre teve presente desde a primeira edição da Califórnia, apoiando, Santa Maria, que eu digo apoiando, do ponto de vista da organização, não digo, mas do ponto de vista de elementos. A Rádio Universidade, por exemplo, teve presente desde as primeiras transmitindo. O José Figueiredo Vassera, o Chiru Vassera, praticamente foi quem acompanhou desde o início essas atividades e a empresa de Santa Maria, a empresa Planalto, foi quem transportava os artistas de Porto Alegre para a Uruguaiana. E lembro, assim, que algumas atividades eram, depois das premiações da Califórnia, faziam apresentação em Santa Maria na instância do Minuano. então, me lembro que um ou outro daqueles vencedores das Califórnias se apresentavam em Santa Maria. E um dia o Vassera chega para mim e diz, Carata, por que você não participa da Califórnia? Eu disse, olha, nunca, se nunca me deu essa ideia e eu não acompanhava a Califórnia, não acompanhava. Acompanhava, assim, quando vinha a Santa Maria, eu sabia, mas nunca tinha ido à Califórnia e não acompanhava. E eu disse, olha, por que não? daí eu, em 78, ele chegou lá, acho que um mês antes da Califórnia, eu disse, olha, vou fazer. Aí fiz duas letras, o Sangão das Lavadeiras, inspirada nas lavadeiras de São Sepé, que lavava roupa no Rio São Sepé ou no Lajado, tem o Lajado dos Bolsãs, o Lajado da Laura, então me inspirei ali porque a gente trabalhava, a nossa lavourinha era perto do rio, então a mãe ia levar, a gente ia lavar, mas também tinha as lavadeiras que a gente acompanhava. E fiz esse tema. E o outro tema foi o Peão Desgarrado, que é um pouco sobre a questão do êxodo rural. E aí pedi para o Nelson Peçano de Sousa, já falecido, o Canário, que tem grandes melodias, aí ele fez as melodias para as duas letras minhas. Nós gravamos e mandamos para a Califórnia e passam as duas. Bom, aí vamos defender. Aí nós criamos o Grupo Horizonte de Arte Nativa. aí fomos para lá, vai para o palco, mas não tivemos sucesso, não passou. Mas eu fui lá e me inspirei assim, comecei, me inspirei, foi naquele ano que ganhou o Pássaro Perdido, em 78. Aí eu fiquei pensando num tema, ah, mas tem que pensar num tema diferente. Mas também tinha o poema do Laciôs que era um poema sobre quando o colono despontou na serra. Então, sentia-se, bom, tem metáfora, tem poesia. O próprio Pássaro Perdido, do Gilberto Carvalho, é muito poético. E eu disse, tem que pensar em algo. E fiquei matutando aquele negócio, aquele negócio. Bom, tem que ter um tema diferente. Aí, ah, um dia eu estava, sempre, me instala tropa de osso, gado de osso. Na verdade, o nome original era gado de osso. Mas como eu sou de São Sepé, aliás, sou de São Sepé, me criei em São Sepé, conheci o gado de osso que era um livro do Ari Viríssimo Simões Pires. E eu disse, ah, de osso, se eu botar gado de osso vão dizer que eu estou plagiando o nome. Aí, eu botei tropa de osso. E o Chico Ribeiro estava vivo, um dia eu falei, Chico, será que não tem problema botar o nome de tropa de osso? E ele disse, né, pensou um pouco. Ah, não tem problema, não. A gente conhece mais por gado de osso, mas o tropa de osso é mais abrangente que o tropa de tudo que é. Foi aí que eu mudei em vez de gado de osso e botei tropa de osso. Aí me falavam, olha, tem um cara lá na Secretaria da Educação, que é o Luiz Carlos Borges, que está fazendo, está fazendo, como é que chama, o curso de música lá na universidade, papapá, e eu não conhecia o Borges. Tinha conhecido o Borges, aliás, tinha conhecido o Borges em maio daquele ano, nos festejos de Santa Maria, e aí passei, ó, Borges, já tem uma letra aqui, me falaram, aí ele, pá, ele pegou, e eu já tinha o Grupo Horizonte, já tinha criado o Grupo Horizonte com o Canário. Aí o Borges fez a melodia do Tropa de Osso. Aí nós fomos para, em 79, para a Califórnia em 79, e ganhamos a linha de manifestação Rio Grandense com o Tropa de Osso. Bom, aí depois, no outro ano, em 80, foi aquele ano que Santa Maria ficou com a metade do disco, seis músicas, que o Antônio Augusto colocou 13 e venceu com o Veterano. O Antônio Carlos Machado na letra e o Borges na música e o Grupo Horizonte, o Romão Zatafona, ganhou a linha de manifestação Rio Grandense, então nós ficamos bi na linha de manifestação Rio Grandense e o Grupo Horizonte. e mais outras participações que Santa Maria levou, levou músicas do Vepo, canto a tradição da manhã com a música do Nelson, o Peçano de Sousa, o Enlutado, do Sérgio Méticos, com Letra do Canário, etc., música do Canário, etc. Mas colocou aquelas outras títulos do Antônio Augusto, e mais o Romão Zatafona e mais o Lições da Terra. Aí que entra o meu Lições da Terra, que é uma música do Pequeno Agricultor. E o senhor tem duas músicas importantes também, que é Não Podemos Se Entregar para os Homens e América Latina. E aí veio Não Podemos Se Entregar para os Homens, é de 82, mas nesse interregue, em 81, tem a música Pandorga cantada pelo Jorge André, Brits. Depois, na Califórnia, em 82, Não Podemos Se Entregar para os Homens, com o Leopoldo Racet, que foi a mais popular naquele ano, e nós dedicamos ela ao Mário Quintana, que havia sido, não havia conseguido ingressar na Academia Brasileira de Letras, pela segunda ou terceira vez. Depois ele desistiu. Então nós oferecemos essa música ao Mário Quintana, na 12ª Califórnia, da canção nativa. E depois, claro, aí eu participo já nesse tempo, já tinha, eu acho que o Guru, por exemplo, e com o Luiz Carlos Borges vencido a primeira tertúlia, com a música Minuano. Depois, nós tínhamos vencido a primeira cochila nativista com a música Léguas e Solidão, também com o Grupo Horizonte, o Grupo Horizonte Luiz Carlos Borges. E a América Latina, nós ganhamos um festival, ganhamos um festival em Campo Mourão, no Paraná, que foi cantada pelo Guilhemar Guglielmo e o Grupo Itapevi, do Alegrete. Tanto o Chico Alves quanto eu, ficamos sabendo uma semana depois que a música tinha ido para lá e tinha vencido. E o Chico me liga, bah, nós vencemos lá, nem sabia, não sei o que, papapá, bom, vencemos. Aí ela ficou, ficou na interpretação do Guilhemar Guglielmo e o Grupo Itapevi. E eu fui jurado, aí acho que era o quarto musicanto, e o Guilhenio Reis, que já faleceu, mas que tinha um programa Sem Fronteiras na Rádio Gaúcha. Eu me lembro que eu estava ali no hall do hotel lá em Santa Rosa e o Guilhenio Reis falava, bah, mas tem uma música que é um hino que deve ser não sei o que, o Dante Ramon Ledeva deve gravar porque vai se tornar um hino na América Latina, papapá. E eu cheguei, Guilhenio, eu sou o Zanatta, o autor dele. E ele disse, bah, mas tem que mandar, dá para o Dante gravar, papapá, não, não tem problema. Daí quando o Dante veio, acho que, numa tertúlia que ganhou com o Aureliano, se não me falam a memória, acho que foi, não, Aureliano não. Ele ganhou, não foi Aureliano, acho que foi uma outra, Aureliano não foi, ele cantou, não, eu sei que ele ganhou uma tertúlia, ele veio e disse, olha, Dante, tem uma música aí, todo mundo fala que tem que gravar, papapá, daí ele gravou. E aí, na verdade, estourou a América Latina com o Dante Ramon Ledesma, mas foi no Festival do Paraná que nós ganhamos o festival e foi também a melhor letra, o Festival do Paraná. Professor, saindo um pouco agora do campo da cultura e entrando rapidamente no campo acadêmico, o senhor enquanto professor, tem uma história bacana que o senhor foi professor do Marcelo Canelas, o jornalista, hoje da Rede Globo, e que o senhor também tem um papel fundamental para o início da carreira dele na TV. Seria que o senhor contasse um pouco dessa história para nós. Diz ele, graças a Deus, eu fico muito honrado com isso, ele sempre diz isso. Na época, na época, na época, acho que ainda era a TV Mimbuí, não é? Não sei se já, ou já a RBS, e o Carlos Eduardo Pavani, que era o diretor, dizia, Luz Arata, preciso, tu não tem alguém lá na comunicação que possa, para o telejornalismo, não sei o que. E eu disse, olha, vou te mandar um cara que eu acho que tu vai gostar, né? E aí, falei para o Canelas, olha, ele foi lá e se apresentou. Porque o Canelas, eu conheci, ele tinha vencido um concurso de oratória no Centenário. Não sei se eu tinha sido júri, eu sei que eu estava, fui lá, veio e ele ganhou um concurso de oratória. Daí eu indiquei, aí o Canelas foi lá, fez o teste, na primeira vez, não precisou nem repetir, foi aprovado e começou a trabalhar aqui. Logo em seguida, acho que ele, ou logo que ele se formou, ele foi convidado para seguir, acho que foi para o interior, acho que Ribeirão Preto, acho que foi, São Paulo, Ribeirão Preto. E eu fico muito grato, porque ele sempre diz isso, né? Sempre diz isso, que na verdade, eu teria motivado ele, teria o início da carreira dele, no sentido, mas ele é o talento dele, apenas indicava alguém lá que precisava, ele foi lá e deu certo, porque a capacidade dele, o talento dele, mas fico agradecido por essas referências que ele faz, o fato de eu ter indicado ele para a televisão. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria antes fazer duas perguntas em uma para o senhor. Na sua opinião, o que significa cultura e de que forma a cultura pode contribuir para o mundo melhor? Eu acho que cultura é essa capacidade que o homem tem de transformar, seja o seu ambiente, seja aquilo que ele vive, os instrumentos, os utensílios que ele usa, o que ele participa, o que ele toca, que ele consegue transformar dando a isso uma qualidade diferente, dando uma outra visão, transformando aquilo do ponto de vista não meramente factual, meramente palpável. Ele dá uma outra dimensão à natureza, ao ambiente, ele põe um toque de genialidade, um toque de criatividade no ambiente onde ele convive, onde ele participa. Então, isso, eu diria assim, é a expressão ou é a cultura que se manifesta naquilo que o homem consegue, no seu ambiente, consegue transformar e dar um toque, eu diria assim, de criatividade, de ousadia, de encantamento. Ele consegue transformar o ambiente dele num ambiente encantado, seja através das diferentes expressões da técnica ou da sensibilidade, seja na música, seja na literatura, seja no cinema, seja nas artes plásticas, seja na arte do circo, seja nas diferentes artes que nós temos condições de dar o toque de genialidade do homem, ou eu diria assim, o toque de inteligência que o homem tem. E, de outra parte, é inegável, é inegável, nós sabemos que os países, que as comunidades, que as pessoas que valorizam a sua cultura, valorizam esse toque, essa genialidade, essa mágica, essa ousadia do humano, são comunidades melhores, mais desenvolvidas, mais humanizadas, mais sensíveis, mais cordiais, mais acolhedoras. quem consegue perceber o encantamento da cultura, o estranhamento da cultura, ou essa questão, como diria, essa ousadia dos artistas, não é? Não que eles sejam diferentes, mas porque eles também são expressão da nossa comunidade, da nossa realidade, do nosso humanismo. Então, essas comunidades conseguem viver melhor. E a cultura tem esse papel, é uma pena que não se faça essa com a vida e com a necessária referência que se tenha. Chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao nosso entrevistado que compartilhou conosco esse programa, a toda a equipe da TV Câmara e a você que esteve conosco até este momento. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.